Pra quem não sabe, eu vou falar pra vocês, senhoras, eu fecho é com certo, tá ligado? Humildemente, rapaziada, presta atenção, pra não ter engano, hein, eu vou cantar pra vocês assim, ó Minha facção é o bonde de Deus, já fui ladrão e conheço breu Se liga, rapaziada, essa aqui é a parada, dá pra o fiel se destrutar a bachada Minha facção é o bonde de Deus, eu conheço breu Se liga, rapaziada, essa aqui é a parada, manguinho chapa, quem pode dormir te falar? Manguinho chapa, quem te pode crer? Nossa facção, claro, é o CV Só não vale coer, abandonar, se bater de frente vai ter que trocar Humilde, sinistro, representação, parte do PCC Minha facção é o bonde de Deus, já fui ladrão e conheço breu E todo X9 queimo com gasolina, MCG3, derrota a Leopoldina MCG3, mano, tu pode crer, minha facção, claro, quer o CV Pois humildemente eu vou representar Jacaré, Matriz e a Cidade Altar Manguinha, Rocinha e o São João Tá ligado, é nóis, RL Boladão Tá ligado, é nóis, RL Boladão